Moçambicanos, há uma análise que deve ser feita, penso para vocês partilharem muito este vídeo e assistam, vou tentar ser muito breve. Há uma análise que nós temos que fazer, o conselho constitucional, tudo o que pode fazer é um teatro realmente para nos interter. Por quê? Porque em Moçambique nós tivemos cerca de 25 mil mesas, 27 talvez com algumas alterações que foram surgindo. Estamos a dizer que cada mesa produziu uma ata e um edital, totalizando, vamos lá, 25 mil editais em todo o país. Repito, 25 mil editais em todo o país. E esses 25 mil editais foram, na verdade, distribuídos pelos partidos políticos e também ficaram com a CNE. Isso significa que se haver alguma vontade do conselho constitucional de recontar os resultados constantes desses editais seria tecnicamente impossível e seria também humanamente possível. Eu explico. É que o conselho constitucional constitucional só tem apenas sete juízes, conselheiros, sendo que cada juiz tem um tempo específico para poder analisar, ou seja, cada juiz deve ter tempo de analisar 25 mil editais correspondentes apenas a uma candidatura do Presidente da República. Se contar com o Presidente, ou melhor, com a Assembleia da República, poderão ser 50 mil editais que cada conselheiro-juiz deve analisar. No entanto, tem um problema maior que isso. Qual é? É que o conselho constitucional deverá cruzar os mais de 350 quilos que nós entregamos de editais com os editais que virão da CNE, no mesmo número, não é? Vamos estarmos a dizer, 50 mil só da Assembleia da República e do Presidente da República, vindo do Podemos e do Presidente Venasso, mais 50 mil vindo da CNE, solicitando outros partidos. Cada um desses partidos deve entregar ao Conselho Constitucional mais de 25 mil, ou melhor, 50 mil contando com as duas eleições. Se metermos também na equação as eleições provinciais, que também são reclamadas, significa que nós temos um canhamaço de documentos, um canhamaço de arquivos que sete juízes não teriam possibilidade nenhuma de fazer, de forma administrativa, a contagem e o cruzamento desses dados. Ou seja, para que este trabalho possa ser feito, nós trabalhamos somente com os nossos editais, que vinham até alguns dados de alguns partidos da oposição. Isso significou precisar de uma equipe de 60 pessoas, que foi essa equipe crescendo, criaram um software muito avançado, que centralizava os resultados deste distrito até aqui no centro, do nosso comando e essa equipe até teve que ser reforçada em função das necessidades que nós estávamos a notar. Uma vez que não existe qualquer espaço de um concurso público por parte do Conselho Constitucional para contratar pessoas, comprar equipamentos, ou seja, computadores, talvez vai precisar, no nosso caso precisamos apenas de 60 homens para trabalhar, e eles precisariam talvez o triplo disso, ou mais que isso, umas 300 pessoas, para poder contar esses resultados e cruzar, porque o problema aqui é cruzar. E neste cruzamento, estes softwares devem ter capacidade de identificar fraude, identificar, por exemplo, que um edital tem uma série errada, identificar que há um edital que tem a mesma série, no entanto, talvez com resultados diferentes. Então, humanamente falando, é impossível não há capacidade. Tecnicamente falando também, o Conselho Constitucional não tem absolutamente nenhuma capacidade de poder contar de forma administrativa o que tem feito para poder decidir essas eleições. Por essa razão que o engenheiro diz, o Diniz Tivani também, onde eu copiei um pouco dessa informação, foi claro e evidente ao dizer que isto não se passa de um teatro. É um teatro, sim, porque não há absolutamente nenhuma possibilidade. Pelo menos o Conselho Constitucional precisaria de dois meses para poder fazer este trabalho, contratando equipes profissionais. Então, vocês já perceberam que isto é um entretenimento e é justamente isso que nós vivemos ao longo dessa história. A única coisa que o Conselho Constitucional faz é, de forma política, decidir dar 15 votos a esses, dar 20 votos a esses. É justamente aqui onde reside toda a sabatina desta fraude eleitoral, que é sistemática desde a base até ao Conselho Constitucional. Então, isto é um teatro. Então, aí vai uma resposta para aqueles que dizem, ah, vamos confiar nas instituições. Digam-nos, como é que tecnicamente o Conselho Constitucional pode contar esses resultados? Digam-nos, vocês que estudaram muito, digam-nos. Aguardamos este concurso público para a contratação de software. Aguardamos este concurso público para contratar jovens especializados em estatística, em base de dados, lançamento de informação. Aguardamos, porque fora disso, é mais um teatro para nos interter. Então, por isso que eu não estou preocupado com essa falsificação de detalhes que andam por aí. O resultado está evidente. Nós conhecemos. Venâncio ganhou e ponto final. Tchau.